Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou te ensinar a formatar o seu Samsung. Antes de tudo, você precisa remover os chips, cartão de memória, bateria tem que estar no mínimo 50% carregada e você tem que saber a sua conta Google, aquela conta arroba gmail.com e também a senha. Por que, Davi? Porque assim que o celular voltar a ligar, ele vai pedir para você inserir essas informações, para que você volte a usá-la. Davi, eu não lembro a minha conta nem a senha. O que eu faço? Quando acabar esse vídeo, vai ter um link no card aí em cima ou na descrição, onde você vai ser redirecionado para outro vídeo no meu canal, ensinando você a fazer o desbloqueio. Galera, se o procedimento funcionar no seu celular, você tem que se inscrever no meu canal. Combinado? Vamos para o vídeo. Vamos lá, vou fazer o procedimento junto com vocês, beleza? Você vai pressionar o botão volume menos e a tecla power, até ele tirar um print da tela. Tirou o print, você não solta. Continua segurando, ele vai desligar na sua mão aí. Quando ele desligar, você solta o menos e aperta o mais. Continua pressionando a tecla power. Fica segurando até ele mudar de tela. Se eu estiver olhando para baixo, galera, é porque eu estou fazendo o procedimento junto com vocês. Apareceu essa telinha aí, você pode soltar todos os botões. Você vai usar o botão volume menos para descer, o mais para subir e o power para poder selecionar, certo? Vamos lá, desce até a opção WIP Cache Partition, seleciona com power. Desce até a opção Yes e seleciona também com power. Agora, ele voltou para a tela inicial aí, você vai descer até a opção WIP Data barra Factory Reset, utilizando a tecla menos. Quando você chegar, você seleciona ela com a tecla power. Desce até Factory Data Reset e seleciona com power. Dependendo da versão do seu aparelho, pode ser que algumas palavras estejam escritas um pouquinho diferente, mas você vai ver com muita facilidade, porque geralmente é o mesmo padrão, beleza? Ele voltou para a tela inicial aí do Android Recovery, você vai selecionar com o botão power, agora, nessa opção que já está marcada, que é Reboot System Now, beleza? Clica aí, seu aparelho vai aparecer uma barrazinha de comando ali, né? Igual vocês viram, subindo umas palavrinhas e já vai aparecer o modelo do seu aparelho. Olha só, galera, o aparelho pode demorar de 5 a 10 minutos para poder ligar, então você já fica esperto aí que se o seu demorar muito, é normal, tá? Comigo já aconteceu de um J5 demorar 25 minutos para poder ligar, cara. Então, na dúvida, coloque o celular para carregar e deixe ele paradinho no canto, tranquilo? Outra coisa, quando o seu celular ligar, você vai ver aqui, junto comigo, você vai dando o próximo para tudo, marca todas as caixinhas aí, tá vendo? Dá próximo, aí, escolheu uma rede Wi-Fi, o meu está aparecendo a opção de pular lá embaixo, tá vendo? Se o seu aparecer, o vídeo acaba por aqui, só clicar em pular, colocar todas as configurações aí, seu nome, data de nascimento, todas as suas informações no aparelho e pode usar tranquilo. Caso o seu não apareça essa opção de pular, é porque o seu está bloqueado na conta Google. Lembra que eu avisei lá no começo para você ter sua conta anotada? Pronto. Para você fazer o desbloqueio, é muito simples. O link do meu vídeo ensinando a fazer o desbloqueio vai estar no card aí em cima ou na descrição do vídeo, tranquilo? Toca aí, você vai ser redirecionado e lá a gente termina o procedimento, tá? Se o seu aparecer a opção de pular, a gente fica por aqui. Eu só peço que antes de você sair do vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like. Estou te ensinando a economizar uma grana, cara. Se você fosse levar esse celular para formatar numa assistência técnica, sei lá quanto os caras iam te pedir. Já vi casos de gente falar que cobraram 100 reais para fazer um procedimento desse, tá? Então, não custa nada para você, mas para mim vai ajudar demais. De coração, eu peço que você se inscreva, deixa o like e comenta aí para as pessoas verem que o vídeo realmente funciona, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês e falou! Tchau, tchau!